bom dia rapaziada salve salve está começando mais um rolê aqui segundo dia oknawa está com amor o tempo tá tranquilo a sua vida só vamos lá para as ilhas hoje ver as praias e aproveitar né sozinho agora tá que horas são 6 e 20 da manhã e como é meio longe então tem que acelerar um pouco demorou vou gravar aí para você então enfim nós vamos ter que meio acordamos cedo para ir por causa que é um pouco mais longe do hotel que nós estamos ficando o engraçado aqui também é que o horário é meio diferente do japão assim para amanhecer tá ligado porque no japão nesse verão assim umas quatro horas já só tá pelando já é que como é seis e pouco assim seis horas tá começando amanhecer agora saindo o sol a hora que parece outro país mesmo pra imaginar que no japão alguém é louco enfim vai se ligando aí tudo nosso e aí Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, se liga só, chegamos Urama, Xi Urama, né? Renza Rapaziada, chegamos em Renza A ponte ali famosa ou não Aqui então, são três ilhas na verdade E essa ponte aqui liga as três ilhas Fora uma outra que tem mais pra lá Aqui também acho que deve dar pra ir Se liga só, o pessoal fazendo um churrasquinho aqui De boa, acampando É delicinha, agora são sete e dez da manhã Domingão É da hora aqui O pessoal nadando parece que é rasinho aqui perto, né? Enfim, vamos aproveitar aí, né? Que a vida é só uma, moleque Só vamo E aí, pessoal Saímos lá da ilha, lá, né? Só tiramos as fotos lá e nem na Del Munda também Uma delas que não estava, o cara veio cobrar nós Porquê tem que pagar essas paradas Já expulsou nós de lá Já expulsou nós de lá, né? Embaçada Enfim, nós viemos aqui no American Village Vamos comer alguma coisa, né? Se liga só Daqui é um bairro americano, né? Que eles fizeram, né? Por causa da concentração de americanos que tem aqui, né? E o Kinal, por causa da base e tal Uma longa história sobre isso, né? Enfim Aí eles colocam as lojas Com estilo americano, tá ligado? Tem uns restaurantes que também Comida típica do Kinal Restaurante americano E é isso Vamo comer aqui agora só E depois Tô um nadão lá na praia, demorou? É o bicho Ó, olha só Da hora aqui, hein, moleque? Nossa, moleque, tá calor aqui Tá embaçado Tá uns 32 graus hoje de novo 33? 33 graus Vamo nesse Bollywood Dreams Restaurante Comida indiana Esse pratinho Delicinha Lá pesquisando Eu achei um dos melhores Vamo ver se nós achamos Vamo ver se nós achamos Vamo ver ali, ó Vamo ver ali, ó A Liguti Iriguti Iriguti Tá fechado? Não, tá aberto, pô Tá fechado, né? Não sei que hora que há Agora é 10 horas 10 horas Será que já tá tendo? É Tá fechado o bagulho lá Agora Procurar outro, né? Tá foda, mano A moral Ficar andando esse sol aqui Não dá não Tá ardendo As Os peitinhos Tá ardendo as costas Melhor vim à noite aqui Esse pá Funciona até as 10 da noite Tudo iluminado Essas paradas aí Aí é só Nem parece o Japão aqui E aí pessoal Chegamos aqui no restaurante Já pedimos Um franguinho Tiquem Saladinha Franguinho com salada Daqui é um Soshiro, né? Nimono Sukemono Um arrozinho branco Teishoko, né? Comidinha japonesa Vamos comer agora Porque a fome tá grande Esse é o loucão de banho e queijo Saímos lá do restaurante Barriga cheia Enfim Tamo indo pra Capemaeda Uma das praias aqui Aquinala Só vamos, né? Dar um ladão lá Porque tá foda Calor tá Juado Se liga só Tá vendo no piloto aí, ó Descansando agora Porque tá Passado Tá vendo? Oncelão amores Sim Descansando agora Intepada Ascabrenda Tua E aí 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 Pai Eu acho que o mundo não enxerga, né? Pessoal, chegamos aqui agora na praia, mas olha a fila que tá, se liga só. Olha o VUCA. Não vai dar nem pra ficar muito, e não pode perder tempo aqui, né? Vai ficar por poucos dias, então não sei se vai dar pra curtir essa praia, não. Porque é bem famoso o ano aqui, tá ligado? Capê Maeda. E tem muita gente querendo, né? E o estacionamento eu acho que fica pra zona só uns 180 carros, né? E é por hora que a gente se paga. Então a pessoa tá esperando, né? Sai um, entra outro. Entrando um de cada vez, só. Tá foda. Vamos descer agora, né? Pra ver de a pé aqui pra ver como que tava. E vamos pro carro, sei lá, pra outra praia curtir, né? Porque se não, vamos perder metade do dia aqui. Demorou? Não sei. Manzona. Manzona. Manzona? Manzamo. 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 É, aí rapaziada, chegamos aqui em Manzamo. As praias daqui que a gente tá vendo, a maioria privada, né? Os hotéis que toma conta, praticamente. É as que é livre assim, né? Free. Aí... Tá lotado, né? Então nós vamos... Esse Manzamo aqui. Manzamo é... Mantinha umas fotos ali. Pra ver a vista mesmo aqui, sabe? Tá ligado? Vamos ver, tem uma... Tromba de elefante aqui. Tá? Tromba de elefante aqui. Vamos mostrar pra vocês a tromba. É a vista ali. Olha, ó. Tromba. Olha lá, a tromba lá. Olha a cor d'água. Verdinho. Eu vou tirar umas fotos aqui, depois eu mostro pra vocês no final do vídeo. Da melhor. Aí, ó. Sufoco depois de quase duas horas. Ficou andando o maior rolê pelas praias. Vimos que tudo era fechado mesmo. Tinha umas fotos lá, na tromba do elefante. Estamos indo pra praia aqui. Sunset Beach. Difícil achar esse fundamento, mas... Achamos, né? Vamos dar um rolezinho ali, dar um nadão, porque... Tá precisando. É, rapaziada. Antes de vir pro Aquinauta, eu preciso saber o porquê. Ou você vem com um hotel, que já tem a praia. Pra você entrar, porque é privada. Ou... Vem nessa daqui, ó. Todo raso. Se liga só, olha. Só pode usar esse espaço. Vem nessa daqui, ó. Tô sentado aqui, ó. É raro, ó. É raro, ó. Não tem nem negócio, ó. E aí... Se liga só... Vida difícil. Vem aqui, ó. Sentado, relaxando. Está comenta. Está comenta. Está comenta. Está comenta. Isso é de boa. Tá um solzinho. Enfim. Tá esperando dar o horário aqui. Daqui a pouco, nós vamos lá pra... American Village de novo. Comer alguma coisa. Tinha umas fotos. E é isso. Tô só descansando um pouco. Vem tomar um banho ali, tem as duchas ali, né, pra tomar banho, recorrer, 3 minutos, tirar o sal, né, a areia, e é isso, daqui a pouco vamos tomar um rolezinho aí, tirar as fotos e tal, e é nóis, namorou? Já vai deixando like aí, ó, no nosso, e ó a vista aqui, ó, de boa. Tá dando um rolezinho aqui pelo American Village, tá mó sol ainda, mas aproveitar, né, o máximo, que tem os restaurantes, ó. Ó, pra chover, ele vai no, como é que tá o cardápio da equipe dele, te pede ali? E aí, entrando aqui na sorveteria aqui, uma das mais conhecidas de Okinawa, puxou uma Blue Sea, e pediu uma American Puff, é o sorvete, que tão vendo só, vai chegar já já. Ó, o bicho, a sorvete, eu tô falando com você, pô. Os caras tão duvidando aqui de mim, todo mundo pegou igual, hein. Vamos ver, tá bom. Vamos ver, cara, pelo diferente. Qual é o final? Qual é o final, então? O final, mano? O final, o final, ou o final? Vou pegar uma American aqui. Aí, o final tá engraçado. Aí, ó, se liga, só chegou o mastro aqui, ó. Servetinho, aqui tem MM, bolacha, cereal e vários sabores aqui de sorvete. Alimenta, baunilha, guiolo. Agora vê se tá gelado. Vê se é bom, demorou? Comer aqui já era, falou. Só acompanha aí. Ó, pessoal, tamo indo lá no... Onde eu vou agora? Onde eu vou agora? Vamos nos jogos, melhor que na praça que tá passando. Seguir que é. Eu não me engano, nem aí, lá. O que é isso daí? Tá nada. Nós, tá pedindo paz entre os... Entre os presidentes e os presidentes. Vamos explicar pra vocês verem. E aí, calculou. É o Shei Long Jogar basquete, vai correr Isso é só bom E aí, vamos! Não tem suspensão, assim como o melhor Maravilha 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 indiana aqui que eu vi que estava bem recomendado para experimentar de comer já peguei isso aqui ó tipo um croquete indiana aí também agora chegou o outro fato que é tipo sei lá um taco vegetariano e um molinho aqui bom vou comer partiu aí pessoal cheguei no hotel aqui tomei um banho já capotada porque já foi cansativo vocês viram aí que nós andamos pra caramba hoje e amanhã vai ser mais cansativo ainda vai para as praias mais longe ainda e tenta aproveitar mais porque hoje não só foi nas praias e todos nós fomos barrados praticamente porque é tudo privado e vamos ver amanhã se nós conseguimos entrar aí porque praticamente pelo que nós pesquisamos agora você deve pode ir de boa então dormir e acordar cedo amanhã demorou é nós espero que tenham gostado aí compartilha deixa o like tamo junto falou e aí Tchau, tchau